Um fóssil de 70 milhões de anos encontrado no triângulo fez os cientistas darem um passo grande nas pesquisas sobre os gigantes da Terra. Uma vértebra levou os estudiosos a concluírem que o titanossauro era quatro vezes maior do que se pensava. A constatação só foi possível graças à descoberta deste fóssil, que tem aproximadamente 70 milhões de anos. Segundo os pesquisadores, trata-se de uma vértebra do pescoço de um titanossauro. Os paleontólogos acreditavam que o animal adulto tinha no máximo 6 metros de altura e 18 de comprimento. Mas o novo achado provou que o gigante do período Cretáceo era ainda maior. A gente consegue estimar esse animal chegando em até 24 metros. Então é um aumento expressivo para o tamanho desses animais aqui da região. A vértebra que mede 63 centímetros foi encontrada durante escavações feitas às margens da BR-050 no Triângulo Mineiro. E esta não foi a única grande descoberta feita recentemente pelos pesquisadores de Peirópolis. Há uma semana, eles revelaram o fóssil de uma espécie desconhecida de crocodilo, com mais de 90 milhões de anos. Um crânio quase completo de 45 centímetros. Ele é da mesma família já do Campinasucos, que é um outro crocodilo que a gente encontrou em Campina Verde, lá em 2010, 2011. E esse daí, ele tem cerca de 30% a mais do seu tamanho. Dos 20 grupos de dinossauros descritos no país, 7 foram descobertos aqui em Uberaba. Hoje, existe até um projeto para transformar o centro paleontológico de Peirópolis numa espécie de geoparque. Mas, enquanto a ideia não sai do papel, quem visita o lugar pode ver esses animais de pertinho e ter a dimensão de como eles viveram aqui há mais de 90 milhões de anos. As réplicas dos animais foram criadas pelo paleoartista Norton Fenerick e ficam expostas nos jardins do complexo. Uma viagem ao passado que, aos poucos, vai se revelando aos olhos da ciência. Mostrar parte da vida que povoou essa região, inclusive parte das plantas, que vai possibilitar ao visitante uma percepção muito mais real de como eram essas paisagens e os ecossistemas nessa porção de Minas Gerais.